E eu te quero só pra mim E não me deixe só Yã-nã-nã Espero no mais um verão E não me deixe mais de novo 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 Eu te quero dar pra mim, você mora em meu coração Eu te quero dar pra mim, eu te quero dar pra mim Eu sempre fui Eu sempre fui Eu sempre fui Eu sempre fui Se eu sentir que de tristeza vou viver Aquele que eu não me diga Você foi a minha vida E meu poder, minha história Chega a ser mesmo